Agora tudo e a todos, o domínio de todas as coisas que está nas mãos dele, aleluia, aleluia, tudo que ele quer acontece, ele não quer não acontece, ele abre a porta, ele mata e ele ressuscita, ele faz a ferida, ele cura a ferida, porque ele é Deus. Pelo amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus, somente ele é capaz de escrever uma nova história, somente ele é capaz de curar o coração feliz e magoado, somente ele é capaz de curar a depressão, estar na tua alma, no teu coração, somente ele é capaz de dar o prazer de te viver. Oh, aleluia, sinta agora o abraço dele, sinta a voz dele falando ao teu coração, ao teu ouvido, dizendo, filha, eu te amo, você é a coisa mais importante dessa terra pra mim, aleluia, Deus está dizendo pra você a coisa mais importante dessa terra pra mim, não são os seus poços de Cristo, não são os poços de Cristo, não, não são a riqueza dos homens, não são os ruins de dinheiro da tua bancada, as pessoas mais pessoas na minha terra é você, que é a tua arte de semelhança, você que me adora, você que me serve, você que me louva, você que muitas vezes no dia você diz que me ama, você que entra no meu celular pra me adorar, é você que me ama, é você que me ama, você que me ama, é você, é você, é você que eu tenho o prazer de usar nas minhas mãos, é você, aleluia, eu tenho o prazer que o meu deus demente eu sentir com quem cruza o meu nome e a minha palavra, oh, aleluia, aleluia, É através de você Eu te apresento Pra você, é através de você Eu curo os enfeitos Eu ressuscito os mortos É através de você que eu levanto Quem está caído É através de você que eu da cor Para quem está cansado Estou ânimo, para quem não tem dor É através de você Você que eu conto a minha terra Eu te apresento Eu não posso contar com mais ninguém Mas eu posso contar contigo Que me adora, que me louva E que me serve Aleluia, aproveite este momento Pra derramar tua alma Na presença de Deus agora Aproveite este momento pra glorificar Deus Aleluia, aleluia, aleluia Santo, santo, santo é o Senhor Digo de ser exaltado Aquele que rei, aquele que rei Aquele que tem como poder Nos céus e na terra Aleluia Bendito é o teu nome Senhor, é o teu reino eterno Tua palavra, a tua paz Somente os verdigos Somente os verdigos Ser adoraram na terra E as palavras de as nações Porque o Senhor me reviveu Enquanto o teu sangue Comprasso para a minha educação Escribos, fogos e limpas Aleluia, por isso os verdigos Por isso os verdigos Por isso os verdigos Por isso os verdigos Trazem-lhe com alegria Os teus mandamentos Não são pesados Agora não, Senhor Nós só agradecemos Por alegria Abençoa tua igreja Pai, eu te peço Em nome de Jesus